Está a todo vapor a campanha de vacinação antirrábica no município de Aracruz. Raiva não tem tratamento e a vacina é a única forma de prevenir o animal doméstico. Juliana aproveitou a campanha antirrábica para vacinar o cãozinho de estimação da família. Protege de várias doenças, raiva, que é o perigoso. E convive com criança, tem que estar bem protegido para estar no meio das crianças. Já a Priscila quer seu gatinho bem limpo e protegido de qualquer doença. Por isso, não pensou duas vezes e também aproveitou a campanha. É importante para manter ele saudável, porque ele fica dentro de casa com a gente. E para manter ele limpinho, sem doença, para a gente poder beijar, fazer carinho, que é o que a gente gosta. A raiva é a zoonose de maior importância, dada a sua letalidade. Uma vez que é uma doença que ainda não tem tratamento, não tem tratamento e um caso significa um óbito. E nós temos a doença ainda circula no país e no estado do Espírito Santo também. Então, vacinar cães e gatos é a forma de prevenção mais eficaz na sua forma urbana. Vacinando os animais, nós estamos protegendo, além de protegê-los contra a doença, estamos protegendo a família, as pessoas. Essa campanha começou o dia 21 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. E o Centro de Zoonose tem como meta levar esta vacina para mais de 130 localidades em Aracruz. A meta é vacinar cerca de 19 mil animais, incluindo o atendimento nas aldeias. No interior do município, a vacinação está sendo realizada em cada propriedade. Nossa meta é vacinar cerca de 19 mil animais, entre cães e gatos. Inclusive no interior, a equipe já está rodando no interior, né? Sim, nós já fizemos as aldeias na semana anterior. Começamos a fazer a região de Santa Rosa, mas em virtude das chuvas nós tivemos que interromper. E isso vai ser reprogramado mais para frente. E no interior as equipes também trabalham, são cerca de 65 postos no interior, onde a vacinação acontece de casa em casa. Para saber a rota da equipe de zoonose para a vacinação, basta acessar o site da Prefeitura de Aracruz.